Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que leva Jesus. Hoje o Senhor coloca no meu coração como tema, através dessa palavra poderosa, Estevão, em Atos dos Apóstolos, como conquistar uma vida feliz. E pode ser que em algum momento você diga assim, nossa, Nia, você já começa assim o dia com essa alegria, com esse entusiasmo. E muitas pessoas falam isso, escrevem, nossa, Nia, como eu sou levantada pela sua alegria. Eu acredito que o Senhor é a nossa força. Mas não acho estranho, não. Sabe por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E um dia o Senhor me apresentou essa escolha. E ele disse, filha, tu toma posse que a minha alegria é a tua força? Eu disse, sim, Senhor. E ele disse, então seja meu rosto para o mundo. Sorria, alegre-se e agradeça. E foi aí onde ele me deu a minha frase. A um coração grato, Deus dá tudo. Então eu escolhi. Mesmo diante dos desafios. Mesmo diante das tentações. Tentações que tantas vezes acontecem do meu lado. Dentro da própria família. Situações que não tem explicação. Parece que o chão se abriu para eu cair dentro. É exatamente aí, diante da tribulação, que o Senhor vem e me lembra. A minha alegria é a tua força, mulher de Deus. E então, eu lembro que eu nasci para ser rosto de Deus. Assim como você. O meu coração, como me ensina Santa Teresinha, ele pode sofrer. Porque ele é meu. E dentro de mim quem habita é Jesus. Então ele organiza as coisas aqui. Mas o meu rosto, ele deve sorrir. Porque é o rosto de Deus para você. Então, hoje tomo posse de como conquistar uma vida feliz em Deus. Tome posse você também. Que coisa linda é você. Diante das tuas lutas, das tuas tribulações. Você aqui querendo descobrir como ser feliz. E como ter uma felicidade que não passa em Jesus. Isso não é história. Isso não é invenção. Isso não é fingimento. Não é como tantos dizem. Como é que está a tua vida fora dos stories? Não. Isso é propósito. Isso é determinação. É quando você escolhe, ao invés de se deixar sucumbir e de só chorar, você chorar mais andar. Você chorar mais lutar. Até que o teu choro se transforma em alegria. E é uma felicidade que não passa. Isso é vida com propósito. Toma posse disso. Porque hoje o Senhor vem falar de uma forma labareda do céu sobre nós. É poder do alto. Como conquistar uma vida feliz, de verdade. Sem fingimento. Porque no Senhor tudo é claro. Então vem guerreira. Vem guerreiro. Porque hoje o Senhor te traz aqui pra isso. Você pediu uma vida feliz. E só Ele pode te dar. Pega a sua Bíblia. Nós vamos juntos hoje. Na leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E aí nós vamos dos versículos de 8 a 15. Então nesse momento, tem pessoas que você sabe que precisam tanto ser feliz? Pois compartilha com elas. Não diz nada. Deixa o Espírito Santo convencer e fazer através de você. Isso é ter vida com propósito. Deixa o teu like. Vamos levar Jesus a todos. E dá legalidade no céu. Quando você profetiza, quando você escreve, você está dando um ato de confiança em Deus. Escreve. Eu serei cada dia mais feliz. Glória a Deus. Avante. É Bíblia na mão. Inimigo do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, vem com a tua luz. Oh, Mãe do Espírito Santo, dai-nos a clareza e o entendimento da palavra. A força para pôr em prática, agradar o teu coração e assim ser feliz. Fala, Deus, que o teu servo, que a tua serva escuta. Amém. Olha só o que o Senhor vem dizer. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alenxandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos, que disseram, ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus? Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh glória, quando o Senhor te envia e você faz aquilo que Ele te manda, não tem quem tente sobre você. Pode tentar, pode se levantar, mas o inimigo se levanta para cair. Porque aquilo que Deus ordena é executado. Por isso, se você sente perseguição, se você sente lutas, se você sente nesse momento que às vezes não faz sentido as coisas, tome posse. Porque em Deus, tudo ganha um novo sentido. Minha amada, meu amado, presta atenção numa coisa. Que tema mais pretencioso Deus colocou no meu coração hoje como conquistar uma vida feliz. Os filhos de Deus são ousados numa palavra poderosa como essa. Meu Deus, parece loucura. Parece loucura pensar que existe uma fórmula para ser feliz. E realmente não existe. Porque não é matemático. Não é matemático, mas ao mesmo tempo é lógico. Oh glória. Uma vida feliz, amados, é uma vida de virtudes. E o que são virtudes, né? Vamos entender. As virtudes são os conceitos que alinham a nossa vida com a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Olha que Deus perfeito. Vamos ao texto de hoje. Poderoso esse texto. Que o Senhor vem calar no nosso coração. O Senhor diz assim no versículo 8. Estevam, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Minha gente, como nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Olha aqui na oração profética, no estudo da palavra. Quantas pessoas enviam seu testemunho dizendo, eu não entendia nada da palavra de Deus, Aninha. Ela vivia, era presa, fechada, debaixo do armário. Olha isso, gente. E aí elas dizem, foi aqui que eu descobri que isso aqui não é um livro. Que aqui é Jesus. É Jesus falando comigo. Jesus, o verbo, está aqui. Que se fez carne e habitou entre nós. É aqui onde a gente faz esse diálogo. E é aqui onde a gente encontra motivos para continuar. Estevam, estava cheio do Espírito Santo. Estevam vivia uma profunda intimidade com Deus. E é através dessa intimidade que eu e você estamos aqui vivendo todos os dias, na oração profética, que nós ficamos cheios do Espírito Santo. E tem coisas que já vão mudando na sua vida, pequenas ou grandes, que já são mudanças. E que as pessoas vão percebendo, mesmo que não lhe digam. Mas o Espírito Santo vai agindo através de você, na vida de outras pessoas e também na sua. Tantas vezes, você pode até pensar, não senti, não ouvi, não percebi, Aninha. Mas a gente não precisa ouvir, perceber ou sentir. Deus está agindo. Era tanta graça e tantos dons transbordando do coração de Estevam que nada e nem ninguém tinha autoridade sobre ele. Estevam estava vivendo o máximo da felicidade. O máximo da felicidade nessa vida. Estevam não vivia o processo, ele era o próprio processo de Deus. Oh, glória! O que a gente precisa entender é que a felicidade nessa vida, nessa vida passageira, nessa vida curta, ela consiste em fazer a vontade de Deus. Eu vou até chegar perto de você e em nome de Jesus eu vou repetir. Para que isso cale no teu coração, para que exploda de felicidade. Fique cheia, cheio do Espírito Santo como Estevam e como o Senhor queima no meu coração agora. A felicidade nessa vida passageira, ela consiste em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade daquele que é a própria felicidade. Escreve, diz para o Senhor agora, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Como viver a felicidade? Sem abraçar a felicidade. Sem abraçar a felicidade. É impossível. Todo tipo de felicidade que esse mundo vende são prazeres momentâneos. Que acontecem aqui e passam ali. E que tantas vezes caem nesse prazer momentâneo e depois vai ter que pagar o preço daquele prazer momentâneo. A felicidade que vem de Deus não passa. A felicidade que vem de Deus tem propósito, tem constância, tem segurança e tem paz. Porque o que vem de Deus traz paz. Como viver a felicidade sem abraçar a felicidade que é o próprio Deus? E onde se encontra a felicidade? Onde se encontra Deus? no amor, no amor, no amor, no amor, no amor, no amor. Ai, isso é tão real. Ai, isso é tão cotidiano. Nada disso é imaginário ilusório. O Senhor nos chama a essa felicidade, a essa santidade, a encontrar Jesus no meio das nossas panelas, lavando a nossa roupa, cuidando do filho, da casa que o Senhor nos confiou, esse templo sagrado do Espírito Santo. Fazendo o melhor no trabalho que a gente possa. Pegando a condução. Ame. É no cotidiano. Suporte. É no dia a dia. Ajude. Em cada oportunidade. Silencie. E Deus agirá profundamente através de você e em você. Aconselhe. E deixe o Senhor agir através de você. Dê sua paciência. E o Senhor se alegra e reverbera em ti. Dê seus ouvidos a quem tanto precisa. Não quer ouvir nada. Ele só quer ser ouvido. Ela só quer falar. Seja ouvido de Deus. Dê suas mãos. Estenda as mãos. E o Senhor te entregará uma felicidade que você nunca imaginou. Se gaste por Deus e para Deus. Assim como não tem ninguém que te vença na justiça de Deus. O teu rosto será cada dia mais parecido com o rosto de um anjo. Como o de Estevão. Louvando feliz. Numa felicidade que não passa. E que não se explica. Apenas se vive. Oh glória. Toma posse. Clama ao Senhor. Aqui no teu coração. Fala. Meu Deus. Amado Senhor. Eu quero ser feliz contigo. Eu quero ser feliz com a intimidade. A intimidade capaz de mudar tudo em mim. Só tu Deus. Só o sangue de Jesus. Pode me dar. Aquilo que a minha alma mais deseja. Dá-me a tua felicidade Senhor. Essa felicidade que não passa. Essa felicidade que acalma. Essa felicidade que faz tudo novo. Do simples. Essa felicidade Senhor. Que faz todas as coisas novas. No cotidiano da minha vida. Dá-me Senhor. Esta felicidade que vem de ti. Com o propósito. De ser tu em mim. E eu em ti. E nós no outro. Em nome de Jesus. Eu te peço essa graça. De que em todo este dia de hoje. O Senhor me dê possibilidades. Circunstâncias. Situações. De diante das minhas lutas. Onde o egoísmo vem. E eu queira virar o meu rosto. Não queira ser boca tua. Braço teu. Mãos ouvidos. Que eu possa sorrir. E que eu possa ser teu rosto. Para o outro que precisa de mim. E eu vou saber. Que naquele momento Senhor. Sou eu em ti. E tu em mim. E a felicidade. De servir Senhor. Não existe outro igual. Obrigada Senhor. Por me ensinar a amar gratuitamente. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Deus que é Pai. Filho. Espírito Santo. Amém. Deixe aqui o seu like. Leve Jesus agora. Dessa forma linda. Compartilhe. E deixe tantas pessoas serem invadidas por essa felicidade de Jesus. É tanta gente precisando receber. E você é a luz que leva Jesus. Faça isso agora. Se inscreva aqui no canal. Ative o sino e todas as notificações. E seja membro aqui do canal no YouTube. E nos ajude a evangelizar. A levar essa graça de Deus a todos. Participe com a gente também. Do nosso amado grupo de oração Exército de Deus. É. Agora você tem uma imensa família para chamar de sua. E um grupo de oração para dizer é meu. E aqui encontrar Jesus. E tomar posse das maravilhas que só ele pode fazer. Tá bom? Às 13 e às 19 horas ao vivo de segunda a sexta-feira. Encontra o marcado. Traz a tua família, os teus amigos. Vem viver essa graça. Tá bom? E ó. Recebe a chave da graça. Não esquece. No nosso grupo de oração a gente ora. Na Academia Exército de Deus você trabalha. Estuda. Recebe de Deus o conhecimento que liberta. E confia. Confia que o Senhor age poderosamente. Amém? Um beijo no teu coração. Santo e abençoado dia, minha amada e meu amado.